Vai cabelinho, manda pra ela O teu hobby é sentar, não vou te criticar Faz de parabéns, parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer Então senta bem, senta bem Vai cabelinho, manda pra ela Então sarra, então sarra A bunda no chão, a bunda no chão Então sarra, então sarra Então sarra, então sarra Pro mais bravo de youtube, já pode dar o olha O meu parceiro BH, louco Então sarra, então sarra O kerna tu tem como man ao PU Pode, pode, pude A porra, não tá perna Acabando, pode, pede Não é corte Ela tem como man ao Eed Não senta um movimento Então pensa enta bem Pode, pique Tá com steel, ela pede Não foi, pede Vida ou pede Ela tem como man ao pute Não é a corte Se merda tá na Ídia Vem cabelinho, manda pra ela O teu hobby é sentar, não vou te criticar Pede parabéns, parabéns Mas preciso de você, o rolê valeu Então senta bem, senta bem Vem cabelinho, manda pra ela Então sarra, então sarra A bunda no chão, a bunda no chão Então sarra, então sarra O povo são, o povo são Então sarra, então sarra A bunda no chão, a bunda no chão Então sarra, então sarra O povo são Tchau, tchau.